Olá, eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo, como vocês estão, meus bonitos? Hoje nós vamos falar aqui de chefes mais esquecidos de cada Dark Souls. Sempre tem aquele chefinho que fica de lado, quase ninguém mais lembra dele, né? E ele vai, é, é aquele chefe que aparece, a gente derrota e fala, é mesmo, né? Existe esse chefe aqui. Basicamente, são esses chefes. Peguei de cada Dark Souls o que eu acho que são os mais esquecidos, beleza? Vale mencionar aqui também que alguns chefes desse aqui que pra mim são esquecidos, pra você pode não ser. Às vezes que você enfrentou ele foi difícil, você passou uma dificuldade e tal, e aí ele ficou marcado. Então, pode ser também algum tanto pessoal, beleza? Então, a gente começou o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com o chefe mais esquecido de todos, que é o Artor. Tá, vamos começar com o Fimonsol certo aqui. E, eu acredito que os chefes mais esquecidos, os dois mais esquecidos pra mim, ficam ali naquela Axolome do Vale. E, né, tem dois chefes ali, só a Maiden Astra linda e maravilhosa que não, né? Essa daí não tem como esquecer. Mas, né, a gente tem o Lichmonger e tem o Colossus. O Lichmonger, ele tem a peculiaridadezinha ali, né? A arena dele é um pouquinho diferente, você pode derrotar ele ali de cima e tal. Então, assim, dá pra lembrar dele, é o primeiro chefe da área. Agora, o Dirty Colossus, pra mim, cara, é o chefe mais esquecido de todos. Primeiro que eu achei ele muito parecido ali, no formato, com o Lichmonger, né? Só que um pouco diferente, né? Tem a madurinha ali de madeira e tal. Mas é um chefe muito basicão, até um pouco lento ali. A arena é até um pouco parecida, só não tem aquele negócio que você pode subir, com as plataformas. Mas é um chefe que, pra mim, passa muito desapercebido. Ele não é difícil, então vai meio que no automático também. E acaba ficando, né? A gente esquece, às vezes. Então, eu esqueci, às vezes, né? A primeira vez que eu joguei demons, na segunda vez que fui jogar, eu até esquecia como era o visual desse boss, pra você ver como que ele era muito desconhecido. O Lichmonger, ele já tem um designzinho um pouco mais marcante, porque ele é feito cheio de leismos ali. Mas o Colossus, não. Então, pra mim, ele é o boss mais esquecível de Demon's Souls. Em Dark Souls 1, nós temos um aqui, que eu acho que, pelo menos pra mim, eu sempre esqueço dele, só lembro quando eu tô jogando mesmo, que é a Cintiped Demon. Acho que a única coisa um pouco marcante, talvez seja o cenário, que tem a larva ali, que você tem que tomar cuidado, né? Mas esse boss em questão, eu sempre acho ele muito esquecível, embora ele seja importante pra você avançar, por causa do anel que ele dropa. Sei lá, o visual desse boss, acho que a câmera nesta área não é tão boa, então você não consegue nem identificar direito o visual do boss, que, pra mim, eu não consigo criar uma conexão com o cintiped Demon. E não é um boss extremamente fácil, assim. Eu morri algumas vezes pra ele antes de passar, sim. Mas, sempre, cara, é esquecido. Eu esqueço muito desse boss. Às vezes até que em vídeos de lista alguma coisa, eu nunca lembro desse boss. Ele é muito esquecível pra mim. Tem outros bosses que eu cogitei colocar, como o Sisley de Charge, que você só anda e ele cai. Mas ele ficou meio marcado por causa disso, então eu consigo já ter uma lembrança dele. E o Pinguill eu não coloco só por ser fácil, porque ele ficou extremamente famoso justamente por isso, então ele já não é mais esquecível. Então acho que o cintiped Demon, pra mim, encaixa muito bem aí nessa categoria. Dark Souls 2, eu acredito que desta aqui, desses jogos Souls, coitado. Mas, pra mim, foi um dos mais tranquilos de fazer isso. Ele tem muitos chefes que eu acho, é, mais ou menos, né? Chefes de Dark Souls 2, tirando as da DLC, não são o forte do game. E nós temos aqui as gárgulas, né? De Belfry, que simplesmente, pra mim, é o boss mais... Esquecidão. Tem vários fatores por isso. O primeiro é que é um boss opcional, bem escondido até. Ele fica ali, né? Naquela covenant que você tem que participar. Então, muitas vezes, nem até... Se não platinou, não fez tudo do jogo, nem encontrou esse boss se bobear. Segundo, é que é um boss 100% copiado das gárgulas de Dark Souls 1. Ah, um pouco mais tunadas, talvez, que aparecem mais, sim, mas... É, literalmente, a arena é igual, tudo é igual, assim. Foi uma cópia... Não sei se eles quiseram fazer uma vibe ali, até a gente tem o Dragon Slayer, por exemplo, pra também fazer um fanservice, mas eu não curto muito, não, esse fanservice aí. Eu acho extremamente esquecível, e foi um fanservice de um boss que ninguém liga tanto, das gárgulas lá do Dark Souls 1. Também não é absurdo, assim, grandes coisas, né? Só é mais marcante porque é o primeiro realmente chefão ali que você enfrenta com um pouco mais de dificuldade. Só que, enfim, né? Deve ter esses dois fatores pra ver o que mais pega. É opcional, fica numa área bem escondida, e é um boss ali... Nada inovador, né? Copiado 100% de Dark Souls 1. Então, eu acho que é o mais esquecidinho aí do Dark Souls 2. Guys, no Dark Souls 3 eu fiquei com bastante dúvidas, e... Esse boss aqui pra mim encaixa perfeitamente, porque eu fiquei pensando nos bosses do Dark Souls 3, e... Eu esqueci desse boss aqui que eu ia colocar aqui, né? Então, ou seja, ele é perfeitamente pra ser o mais esquecido, porque se eu tava pensando em qual boss eu colocava, e ele foi o que eu mais esqueci, é porque ele merece estar aqui. Que é o Guardião do Túmulo, né? E o Grande Lobo, que é um chefe que aparece depois, né? Ele fica na DLC de Ariandel, que pra mim é a DLC mais fraquinha do jogo Souls, né? Embora a Freed seja um baita de um boss, em compensação, a gente tem esse outro boss que é muito... Ele é bem esquecível, né? Embora ele seja meio que importante se você quiser fazer a nova arena de PvP que tem no jogo, você precisa derrotar esse boss. Fora isso, ele ainda também é opcional, beleza? Então, esse boss aí, ele simplesmente ficou muito esquecível pra mim. É só um NPC, que você enfrenta com o escudinho, que é o Guardião, com alguns lobinhos, e depois vem um lobo gigante. Então, assim, não é algo nada marcante, né? E parece realmente uma luta genérica ali, como se fossem inimigos que você tá enfrentando pelo mapa. E você acaba realmente esquecendo essa luta, eu esqueci total dela, cara. Olha que bizonho, né? Eu acho que talvez a Freed também ofusca tanto um chefe dentro dessa DLC, que esse outro chefe, cara, fica totalmente esquecido. Você lembra deles? Deixa aí nos comentários. Bloodborne cai nessa categoria de ter chefes fáceis de você esquecer. Simplesmente por causa das cálices dungeons, né? Das dungeons de cálice, onde a gente encontra diversos e diversos chefes diferentes, inimigos transformados em chefes e por aí vai. E, né, um que eu esqueci, mas eu acho que isso aqui, cara, é bem aberto a vários outros chefes, tá? Mas eu realmente esqueço de que o Brainsucker, ele é um chefe também dentro dos cálices. Pois é, embora esse daí seja um dos inimigos mais temíveis do jogo, como o boss, ele não é tão temível assim. Ele é bem fácil, bem tranquilo de derrotar e por ele aparecer às vezes em vários pontos como inimigo normal, a gente acaba tratando até esse chefe como um inimigo normal e esquecendo que o Brainsucker, ele de fato é um boss. E pra quem não lembra ou não jogou, a gente tem os discernimentos no Bloodborne, que é um item que serve pra diversas finalidades, ainda mais como comprar algumas coisas em específicos e este boss, ele pode sugar os seus discernimentos várias vezes. Então, é um boss que a gente tem muito medo de ser atacado por ele. Ele tem artimanha justamente pra isso. É um inimigo muito chato, né? E como boss, entretanto, a gente já não fica com tanto medo assim. É engraçado esse efeito, né? E, enfim, você lembra que ele é um boss e ele aparece nas cales inclusive que você precisa fazer pra chegar até a Rainha Ptumeriana se não me falha a memória. Então, ele é meio que obrigatório se você quiser fazer a platina do jogo. Cara, esta música é muito linda, véi. Seria uma pena se... Enfim, no Sekiro nós temos os chefes e os mini-chefes mas que muitos são difíceis e até tem a arena própria que comporta-se como chefes então eu decidi incluir os mini-chefes aqui também. Até porque se eu for colocar só os chefes eu acho que não existe chefes esquecíveis em Sekiro muito pela sua dificuldade e por eles serem bem únicos em relação a qualquer outro jogo Souls. Então acaba que pra mim eu tenho que expandir se eu quiser colocar ele nessa lista colocando alguns sub-chefes ou mini-chefes e chamem como quiser. E bem, se a gente colocar o mais esquecido nós temos ele o nobre ali da da fog da neblina eu não se lembro como é o nome dele em português que é aquele bichinho aí que vocês viram que fica tocando a flautinha bonitinho fofinho. Esse chefe ele simplesmente serve pra colocar aquela névoa ali no cenário e te impedir de avançar onde você tem que dar um jeito de chegar até ele. E bem, quando você chega até ele é simplesmente muito fácil de derrotar embora ele seja um mini-chefe ele é totalmente tranquilo. Esse aqui até entra na categoria de um negócio que é tão fácil que a gente esquece né? E ele nem ficou famoso por ser tão fácil então ele acaba ficando mesmo esquecido ali ele acaba sendo tratado até como um inimigo comum como só um pequeno empecilho ali pra você liberar parte daquela área então eu acho que se você já tá um tempinho sem jogar Sekiro você não lembra de fato do Destiny Nobre né? Eu acho que você não lembra é muito difícil você lembrar E vamos pro acho que o mais difícil de fazer isso que é o Elder Ring porque o Elder Ring assim como o Bloodborne só que numa escala muito maior ele tem muito chefe e muito chefe que é inimigo que vira boss que enfim né? Aí eu acabei usando um pequeno filtro pra isso o que eu fiz aqui? Eu limitei a chefes de dungeon legada que são aquelas dungeons mais principais do jogo né? Como a gente tem Raia Lucária a gente tem Laidl enfim né? Entendeu? Aquelas áreas mais onde geralmente os bosses principais estão localizados então eu decidi limitar a isso tá? E aí de toda essa área eu acredito que um dos mais esquecidos que muitos às vezes até nem encontram a gente tem os Abductors Vigens que é aquele boss ali que agarra a gente né? Tem a versão dele que a gente enfrenta dois como chefes pois é talvez vocês não sabiam isso porque eles ficam bem escondidos lá na mansão vulcânica numa área bem chatinha de achar mesmo então como inimigo sim eu sei que vocês lembram desse design desse bicho aí como chef ele é bem esquecido mesmo e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueça de deixar aquele seu like se inscrever no canal um grande beijo um grande abraço um beijo popô até a próxima e tchau